Fala galera, estamos aqui na sede da Pitero Dash, tá rolando uns shows aqui e uma festa com eles aqui. Vamos entrevistar o Marcão, o dono do lugar aqui. Leia Marcão, como é que funciona o lugar aqui, o local, cara? O local aqui é a sede Pitero, a nossa casa, a gente abre todo domingo, segundo domingo do mês para receber os irmãos. Pode ver aí, o pessoal tem aderido legal e todas as quartas também a gente abre. Agora em dezembro com acústico, as quartas-feiras e domingo, segundo domingo do mês, a gente faz um almoço para os convidados e a noite enrola um rock'n'roll aí com o rango 0800 e por aí vai. Pô, legal, cara, você abre espaço para as bandas aqui, cara. Minha banda tocou aqui, mas valeu, hein, cara? Parabéns aí pelo lugar, cara. Valeu, valeu mesmo. É nóis, irmão. São sempre bem-vindos aí. Esse foi o Marcão. Fugir dessa cidade Vou mudar o mundo inteiro Vou achar a pessoa certa Beleza, estamos com o Sabá, que é o presidente da União de Motociclistas de Colombo, cara. Me fale mais sobre o movimento de vocês e como é o movimento de motociclistas aqui de Colombo. Então, cara, o movimento surgiu para fazer a união dos motociclistas, justamente para isso. Para fazer uma integração maior entre os clubes, fazer que o movimento se fortaleça e também agregar mais movimento à ação social. Por exemplo, lá, aquelas semanas lá da distribuição de chocolate na Páscoa para as crianças, levar um pouco de alegria para elas, um pouco de conhecimento, fazer alguma ação social, sei lá, de uma casa aí, o cara perdeu uma casa na enchente. Então, a gente faz ali algum movimento para uma arrecadação de alimentos, arrecadação de mantimentos, móveis. Então, a gente tenta criar isso, para desvincular aquela imagem lá, que o motociclismo sempre agrega coisas ruins, tá ligado? Então, a gente começou a buscar isso. Então, fazendo a união dos clubes de Colombo, justamente para utilizar ali na ações filantrópicas também da comunidade. É, isso faz uma ação social, né? Você quebra aquele preconceito que tem dos motociclistas, aqueles caras barbudos, que são os caras estranhos, assim. Você quebra o preconceito, cara. Parabéns aí pelo movimento, cara. Opa, sempre. Desbenefício, cara. Valeu, isso foi sabática. A gente da união de Colombo. E aí, estamos contigo, porque é, calma aí, é Andarilhas da Noite, Curitiba. Andarilhas da Noite, Curitiba. Beleza, estamos contigo aqui, Andarilhas da Noite, Curitiba. Fale mais sobre o motoclube de vocês aí. Então, o nosso motoclube já existe há 10 anos. E a gente lá de Curitiba, né? Não é um motoclube muito grande, mas a gente conhece aqui o Pterodátilos já faz anos. Já fomos em várias festas deles, né? A gente se desloca para Colombo, porque sabe que aqui as festas são... A festa deles é muito boa, muito animada, muito rock, muita banda. E o motociclista gosta disso, né? De confraternização, conhecer novos amigos, contar suas histórias, né? As viagens. E principalmente fazer amizade. É só confraternização, festa e rock. Beleza, cara. Parabéns aí, cara. Valeu. Valeu. Isso foi Chico. E eu também queria aproveitar para não perder esse ano, né? A festa aqui em Colombo. Que a festa é bacana mesmo, pessoal. Venham que vale a pena. E a gente conhece muito o motociclista lá de Curitiba, os grupos, né? Que com certeza marcarão presença aqui em Colombo. Vamos prestigiar a festa dos nossos irmãos aí. Beleza, cara. Valeu, oi. Belezinha para o Cabrinha. Valeu. Eu amo você! Eu não posso não sentir isso mais Beleza, estamos aqui com o Aras, o presidente da Pterodatils. Carmen, fale mais sobre a festa que você realiza todos os anos, qual a edição que vocês estão já? Então, rapaziada, esse ano vamos com o décimo evento nosso e vamos fazer junto com os carniceiros. E é um evento que já ficou meio tradicional em Colombo, onde conta com a presença de muitos motociclistas do Brasil e fora dele mesmo, vários estados. E vamos ter grandes atrações esse ano, como o Helles Público, a Motorrocker e mais de 17 bandas de Colombo em região mesmo. E gostaria de convidar a todos também, aproveitar essa para comparecer. Todos são bem-vindos, é um público motociclista mesmo, mas para todos os pessoal que curte motociclismo, Rock and Rolls, está convidado para comparecer no nosso evento. Fala galera, estamos com a banda Sangue de Limão aqui, lá de Pinhais. Apresenta a banda de vocês, quem é o integrante de cada um aí? Zema, guitarra. Ai, a batera. Zé Luiz, guitarra e gaita. A Maurício Baixo e Voz. E aí galera, como é que é o som de vocês assim, como é que é o estilo que vocês tocam, que vocês compõem as músicas de vocês? Sim, nós temos um repertório próprio de músicas próprias, né? E o nosso repertório é variado no blues, o rock é o mais engajado no blues mesmo, blues antigo e tal. Beleza. E quanto tempo vocês já estão tocando já, na estrada já? Já estamos uns nove anos, né? Nove anos, nove anos tocando já. Nove anos parceria. Nove anos. E como é que é vir tocar no Colombo? Qual o cenário de Colombo assim pra vocês? Como é que você vê o público? Bem, é... Colombo foi um município, que é uma cidade bem receptiva, né, pro Sangue de Limão. A gente começou, começamos a tocar na Marlise, rock bar, ali no Montanha, e o pessoal curtiu e sempre há convites. Então vamos dizer que Colombo é o nosso fã-clube. É o nosso melhor público, o nosso melhor público é o clube de Colombo. Que foda então, dá uma belezinha pra câmera lá. Essa banda foi a banda Sangue de Limão aí. Valeu, galera. Daqui a pouco vocês verão um vídeo deles aí. Falou. Ok, rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Beleza, estamos aqui com o Dom, música aqui, tá tocando no lugar. É, cara, fale mais sobre o teu trabalho, o teu som aí. Pô, cara, eu faço um som já há muitos anos aí. Faço rock nacional e MPB, que é minha praia. Toco em bares da noite aí de Curitiba e Colombo. Toco muito na região. O cenário do rock aqui é muito forte, é muito legal. Toco muito pra essa galera de motoclubes. E tô muito por dentro e antenado do que rola aqui em Colombo. Aqui tem um cenário bem bacana. E como é que é a tua música, assim, das músicas que você compõe próprias? Você tem música própria, assim? Fale mais sobre elas. Tenho, cara. Tô gravando um CD aí, inclusive. Tenho o apoio de várias amigas da galera aí. Em breve vou lançar um CD. Vou fazer uma puta festa de lançamento, com perdão da palavra. E vou chamar a galera pra curtir. Quem sabe eu convido aí a Colombo On pra ir lá cobrir a parada. Com certeza, cara. Faz uma chamada então pra ter um novo álbum aí, que você tá lançando. Palavras no Papel é o nome do álbum. Em breve vai tá rolando um rock nacional aí. Rock curitibano, rock colombense. A gente se fala, galera. Sucesso a todos aí. Um abraço. Valeu, cara. Parabéns aí. Nada no passado E aí pessoal, só passando aí pra deixar o recado aí Convite aí, primeiro aniversário de três anos MC 300 Guerreiro Chaco da Raquel Carabina Contamos com todo mundo lá, ok? Valeu irmão Beleza, estamos aqui com o Chapão aqui Um dos integrantes mais antigos do motoclube aqui, cara Faça uma chamada pra festa aí da Ptero no final do ano Daí galera, todo mundo vai ser bem recebido A festa de Pterodátilos, dez anos Juntos Carniceiros, todo mundo em peso Venha, São Paulo, Santa Catarina, Paraná Vai ser a festa, vai ser o terror Uhul, uhul, uhul Uhul Valeu Um dos integrantes mais antigos do motoclube aqui 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 A CIDADE NO BRASIL